Olá pessoal, hoje é a segunda etapa da primeira semana do cronograma capilar Então, hoje a nossa etapa vai ser a fase de nutrição A fase de nutrição nada mais é do que devolver a gordura perdida do cabelo Se a nutrição, gente, um cabelo sem nutrição, ele é um cabelo cheio de frizz Ele é um cabelo com muitas pontas duplas, ele é um cabelo ressecado Então, qual vai ser a nossa função da nutrição nesse nosso cronograma capilar? A nutrição vai combater as pontas duplas, vai ajudar a fechar as cutículas Deixar o cabelo alinhado, vai deixar o cabelo sem frizz, vai deixar o cabelo super brilhoso Então, hoje a nossa receitinha vai ser com o creme de leite O creme de leite, muita gente já conhece, eles estão aí na nossa receitinha caseira do dia a dia Então, o creme de leite, ele é uma gordura boa pro nosso cabelo Pra quem já tá de dieta, entendeu? Então, a gordura boa do creme de leite vai servir pra ajudar a combater as pontas duplas O cabelo ressecado, o frizz Então, a nutrição, ela vai ajudar a combater esses males que nosso cabelo tem Então, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu preparei E, gente, qualquer máscara que você tiver na sua casa, você pode estar utilizando Nesse cronograma capilar, porque o creme de leite, ele já tem a gordura Mas eu optei por usar o Emasterol Eu já ensinei pra vocês aqui, já mostrei pra vocês o cronograma capilar só com o Emasterol Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês estarem conhecendo Então, eu vou usar o Emasterol de Argan, porque já contém o óleo de argã e macadâmia Toda a fase de nutrição, ele é composto por óleos Se você tem uma máscara em cada, você pode estar colocando um pouco de óleo de rícino Óleo de argã, esse já vai estar substituindo uma nutrição Então, eu vou mostrar pra vocês como foi meu passo a passo Então, fique de olho aí, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like E se você não for inscrito, já aproveita e já se inscreva pra fazer parte da nossa família Então, bora lá para o passo a passo Pessoal, tá aqui o Emasterol Esse é de argã, mas você pode usar qualquer outro que você tiver em casa Eu coloquei uma quantidade a olho, tá? Pra... suficiente pro meu cabelo Eu vou usar esse creme de leite, pode ser qualquer marca Eu vou usar essa colherzinha de chá, de café Porque não tem problema nenhum você usar ela Porque é um alimento que a gente vai estar aplicando, ó Coloquei duas colheres e meia, mas o total foi duas Porque sempre fica um restinho na colher É bom que qualquer creme liquidozinho, o creme de leite, ele vai dar uma engrossada no seu creme, tá gente? Você misture bem e a gente vai começar a aplicação Gente, eu lavei meu cabelo com um shampoo Eu acho que eu vou mostrar pra vocês, não sei se vai dar Aí tá aqui a máscara Pra gente começar a aplicação É importante que você deixe o seu cabelo Bem e quase seco 80% seco Que é pra máscara penetrar bem no seu cabelo Enluve bem A gente vai evitar dois dedos da raiz Pra evitar a oleosidade Tá? Como eu vou mostrar pra vocês aí, ó Dois dedinhos Medindo dois dedos Pra que não venha ficar o couro cabeludo oleoso, tá? Evitando e massageando bem Essa nutrição, ela vai deixar o seu cabelo alinhado Sem pontas duplas Ela vai prevenir também o cabelo com frizz Ela vai prevenir o ressecamento do cabelo Vai deixar o seu cabelo muito nutrido Vai deixar o seu cabelo sem frizz Vai deixar o seu cabelo alinhado Sem as pontas espigadas Vai deixar o seu cabelo sem pontas duplas E vai dar muito brilho pro seu cabelo Gente, como eu falei pra vocês Enluvem bem, não tenha pressa Você vai ter um tempozinho Só você e seu cabelo E outra coisa Eu não mostrei pra vocês Mas eu usei o pré-xampu Antes de eu lavar meu cabelo E quando eu comecei a usar o pré-xampu Eu vi que meu cabelo começou a mudar muito, gente Muito Vocês não tem ideia como meu cabelo começou a mudar Usando o pré-xampu As minhas pontas, principalmente Elas estão ficando mais cheinhas Elas estão ficando muito lindas E mudando de assunto Eu vou deixar 30 minutos aí E a gente volta já já com o resultado, tá? Gente, eu vou condicionar meu cabelo Com esse condicionador 3CM Eu vou tirar bastante Deixar meu cabelo bem limpinho É importante que você condicione Porque o condicionador vai ajudar a fechar a sua cutícula, tá? Deixa uns 3 minutos Depois de você condicionar E lave Normalmente, enxágue E aí a gente volta com o resultado E é importante que você não deixe nenhum resíduo de condicionador, tá? Gente, olha o brilho que o meu cabelo deu Eu não sequei com secador Gente, tá com 8 meses que eu não pinto o meu cabelo E deu muito brilho pro meu cabelo As pontas ficaram super cheinhas Alinhadas Não tá ressecado nenhum pingo Vale a pena vocês testarem Mostrei pra vocês Esse foi o passo a passo Eu mostrei tudinho como foi que eu usei Lavei meu cabelo com aquele shampoo Que eu mostrei pra vocês E condicionei Gente, é importante que você condicione no final Como eu falei Porque o condicionador Ele vai ajudar a fechar a sua cutícula Vai deixar seu cabelo com as cutículas fechadas Então é importante que você Lave Abre as cutículas Nutre E depois feche as cutículas Pra o cabelo tá nutrido Isso vai segurar A nutrição que você botou no seu cabelo Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado E como eu falei pra vocês O clonando é uma capela É muito importante Então não abro mão pra vocês que querem Tá com o cabelo bonito Com as pontas saudáveis E com o cabelo aliado Então faça o cronograma capilar É isso aí Hoje em dia tem aplicativo do cronograma capilar Que você pode estar usando o aplicativo Eu uso o meu aplicativo do cronograma capilar E isso facilita muito pra mim Então é isso aí, gente Beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau